Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vale muito. Vou estar esperando aqui então. Valeu, irmão. Obrigado. Meu irmão é 10, topado. Que bom, né? Olha, infelizmente a empresa não pagou. Olha o meu irmão que você viu aí. Ele tá sem dinheiro também, só que ele liberou o cartão de crédito dele. Ele vai passar 500 reais de compra. Tá ótimo. Ele vem buscar você, você vai com ele, tá bom? Eu? Não, não vou não. Por quê? Não me deu muito bem com seu irmão, não. Que nada, é só você comprar e pronto. Não, eu não gosto de ficar com ele perto dele. Jason, é rapidinho. Você vai até o mercado com ele, ele vai buscar você e já vai trazer de volta. Tô falando pra você, ele me olha estranho. Eu me sinto desconfortável perto dele. Jason, olha, pensa bem. Não tem outra possibilidade. Meu irmão, ele liberou o cartão dele. Ele já liberou o carro dele. Aí ele vai vir pegar você. Aí ele vai esperar você fazer as compras. E ele já vai trazer você de volta. Então por que você não vai com ele? Não é a mesma coisa de eu ir? É, porque eu não sei o que comprar. Olá, cunhadinha, tudo bem? Cadê o Dereck? Ficou lá em cima. Vocês devem estar passando por um momento difícil, né? É. Eu tenho uma proposta pra você. Que proposta? Eu te dou cem reais agora, se você sair comigo. Sair com você? Sim. Não. Pode esquecer isso aí. Vamos logo fazer essas compras, eu já quero voltar pra casa. Eu te dou duzentos. Eu não quero, pode ser o dinheiro que for. Eu não quero sair com você. Mas você tá precisando de roupas novas. Dereck não tá tendo condição pra dar você. Eu posso te bancar muito bem. Mas depois que ele receber, eu vou atrás dessas coisas, eu não preciso da sua ajuda. Pensa bem, eu posso dar um futuro muito grande pra você. O seu futuro é que eu saio com você pra conseguir dinheiro, pelo amor de Deus, né? Não, porque eu gosto de você. E o Dereck não tá sabendo valorizar você. Olha a sua situação, como é que você tá. Você precisa de roupas novas. Eu já disse. Eu não quero. Você pode oferecer o dinheiro que for. Eu não quero sair com você. Eu já falei, não falei? Pai, por favor. Não precisa tá me beijando. Tá bom? Só vai. Por favor, eu quero voltar pra casa logo. Cunhadinha, você tem celular? Não. Eu posso te dar um novo, sabia? Mas pra isso, você tem que sair comigo. De novo essa proposta, eu já disse que eu não quero. Você tá perdendo uma oportunidade única. Eu já disse pra você. Eu não quero nada seu. Eu não quero sair com você. Eu não quero ficar com você. Eu não sei porque você tá insistindo. Tá bom. Tudo bem. Só lhe garanto uma coisa. Eu vou falar pra você. Esse mês, pode esquecer, tá? Não vou comprar nada de alimento pra vocês. Ou fica comigo, ou passa fome. Você escolhe. Amor, cadê as coisas? Tá lá no carro. Vai lá pegar. Você não trouxe. Não. Espera, acerta aí. Deixa eu te falar uma coisa. O que foi? Olha, nunca mais. Nunca mais. Não vou comprar nada com seu irmão. Se caso nós, ou quem tiver presença de alguma coisa. Se ele entrar nesse meio, deixa eu fora disso. Quem quiser de resolver, resolva. Porque eu tô fora, tá bom? Olha, eu nunca entendi por que essa briga entre você e meu irmão. Você vai entender. Depois você vai entender. O que é isso? E aí? Estranho